Ainda nesta quinta-feira, outro acidente grave foi registrado. Este próximo do limite entre Chopinzinho e Candói, na ponte do Rio Iguaçu. Uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro deixou uma vítima fatal e pelo menos três pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 17h30min. Um up com placas de São Paulo, na capital, bateu contra dois caminhões. Um deles, placas de Indaiatuba, São Paulo, teve o rodado traseiro arrancado e tombou. O outro caminhão teve pequenos danos. A batida resultou na morte de uma mulher que dirigiu o carro. Ela viajava acompanhada de uma criança de cinco anos e três adultos. Duas mulheres de 60 e 62 anos, residentes em São Paulo, e um homem de 95 anos, esse morador em Aurora, em Santa Catarina. A passageira de 62 anos ficou gravemente ferida. A outra de 60 anos teve lesões leves e o idoso sofreu ferimentos médios. Os feridos foram encaminhados ao hospital de Chopinzinho. A criança que viajava na cadeirinha saiu ilesa.